Música 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 A galera começou a dançar E eu sou uma menina mais linda Com a coragem de você falar Nossa, nossa, se você me matar Ai, se eu tiver um, ai, ai, se eu tiver um Terrisa, terrisa, assim você me matar Ai, se eu tiver um, ai, ai, se eu tiver um Como a coragem de você falar Nossa, se você me matar Ai, se eu tiver um, ai, ai, se eu tiver um Se me engança, se me engança, mas sim você vai lá Ai, eu te engança, ai, ai, eu te engança